Quero mandar uma saudação para todos da área 14 e a minha família, aleluia! Não te preocupas, pois não vai faltar nada, o Senhor está no meio da festa, amém? O casamento foi marcado e Jesus também foi convidado E a esta festa ele foi chamado, quando chegou o dia ele compareceu A noiva sorridente, pois aquele era o dia por ela esperado Os dois nunca esperam que algo dê errado Mas no meio da festa algo aconteceu O rio que era servido como uma tradição aos convidados Acusaram ao noivo que tinha acabado Desesperado agora, não sabe o que fazer Pede pra fulano, vê se tem pra emprestar Vai lá no vizinho, vê se ele tem pra dar Mas festa sem vinho desse jeito Não pode ficar A mãe de Jesus, pra ele falou E o caso a ele, ela informou Jesus a responde, o meu tempo ainda não chegou Mas vai chegar E quando o tempo chega As talhas de água tem que ser enchida E no piscar de olhos, Jesus não hesita Em fazer o milagre da transformação E aqui nesta festa, se o vinho da alegria da tua vida acabou Aleluia E ele te responde, o meu tempo chegou O meu tempo chegou Chegou pra te curar, o meu tempo chegou Chegou pra te exaltar, o meu tempo chegou Chegou pra transformar, o meu tempo chegou Chegou pra levantar, o meu tempo chegou Chegou pra te erguer, o meu tempo chegou Chegou pra te valer, o meu tempo chegou Chegou pra fazer você vencer Estou presente na festa E não deixo faltar nada Se é fogo, eu tenho fogo Se é brasa, eu tenho brasa Multiplico do nada Mas não deixo faltando Pois meu tempo chegou E já estou multiplicando Multiplicando o riso Multiplicando a graça Multiplicando o vinho Multiplicando a brasa Dando um fim nesta prova E te dando vitória Multiplicando a vida E te dando a nova história De uma coisa eu te garanto Voltar não vai faltar Na festa eu estou Multiplicando o nada Mais alegre eu te dou De novo eu te repito Meu tempo chegou Estou multiplicando o rio Multiplicando a graça Multiplicando o vinho Multiplicando a brasa Dando um fim nesta prova E te dando vitória E te dando vitória Multiplicando a vida E te dando a nova história De uma coisa eu te garanto Voltar não vai faltar Na festa eu estou Multiplicando o nada Mais alegre eu te dou De novo eu te repito Meu tempo chegou 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 Chegou